Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra Pedi ao vento que leve fartura aonde tem miséria Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que este vento é o nosso Deus O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que este vento é o nosso Deus Olá amigos, vamos a mais uma videoaulação Hoje estou trazendo pra vocês aqui a videoaula da música O vento, música dos monarcas Música legal Pessoas que pediram aí Várias pessoas que pediram Inclusive teve uma pessoa aqui de Indaial Que pediu pra mim, da cidade vizinha aqui Não lembro o nome da pessoa que pediu aí Mas ele aprende bastante em nossos vídeos aí E pediu essa música E a gente está fazendo aí pra ele E pra todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho Você que aprendeu, é uma música boa Colocar no seu repertório É uma música bem legal, ok? Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula desta música Feita no tom de Mi Maior Original dos Monarcas Eu estou usando o tempo aqui 138 Tiamamé Mas eu não cheguei a comparar exatamente com a música original Até porque tem muitas regravações também Mas a original dos Monarcas Claro, se você ouvir Vai ter um tempo exato Mas você pode ver certinho Eu estou fazendo com o tempo 138 Então vamos lá Ela pega aqui o acorde do Mi Mas faz o arpejo aqui invertido O arpejo Vem de lá pra cá Então vamos lá Passo a passo aqui Agora repetir aqui Repete a primeira parte de novo Aí repete a primeira parte de novo Só que daí ele vai emendar Vai fazer uma escala bem longa aqui Agora aqui ele vai começar a escala aqui E vai terminar aqui Isso Ele vai repetir tudo de novo Mas tem uma Nessa caída ele tem uma partezinha que vai Deixa eu ver aqui Quando você tocar essa nota aqui Naquela escala descendo Você vai tocar essa nota aqui Quando você tocar essa nota aqui Você volta uma e volta novo pra ela Na anterior Quando você está descendo aqui Você tocou essa Depois tocou essa Você vai voltar dessa e volta nessa E continua a escala É um detalhezinho que você Pode fazer ou pode não fazer Sem fazer também Sem fazer também Fica legal Fica legal Fica bonito Mas no início Você é iniciante É mais difícil fazer Então pode passar sem também Funciona legal Mão esquerda Mão esquerda Eu já mostrei no vídeo Mas é duas notas Não tem segredo Começou em Mi Si E si Duas notas Então é só Cuidar muito a colocação dos dedos Porque os dedos vão estar bem certinho Na posição ali Mas não é uma música difícil Dá pra pegar legal Ok? Então esta é a videoaula de hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá